É, olha só, pessoal, a gente vai voltar a falar sobre aquele caso de um homem que foi baleado hoje durante uma fiscalização num shopping lá na 44, numa galeria. O tiro foi feito por um guarda civil metropolitano que estaria de folga, não estaria de serviço. Aliás, parece que ele estava afastado da função. Eu vou saber disso agora, mais detalhes, inclusive, porque o jornalismo da Record é jornalismo de verdade. Nós ouvimos todos os lados, todos os lados, nós estamos abertos a todos os lados, porque a gente tem que apurar e saber o que realmente aconteceu, porque é informação de interesse público. E por isso mesmo eu estou recebendo aqui o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Wellington Paranhos. Boa noite, comandante, tudo bem? Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem na noite de hoje. Bom, Nantes, já de cara eu quero entender a situação. O que era ali? Era uma fiscalização, a gente sabe, que é de praxe forças de segurança, como Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, acompanhar processos de fiscalização, como feitos pelo PROCON, feitos por fiscais de postura, feitos até mesmo pela AMA e tudo mais. Então, o que que era essa ação e aí o que que aconteceu que acabou desandando e acontecendo essa questão toda? Branquinho, essa ação de fiscalização, ela acontece diariamente dentro de Goiânia, principalmente ali na região da 44, mais específico de terça a sábado, onde são os dias que tem maior fluxo de população ali, então maior fluxo de mercadorias e mercadorias também muitas delas falsificadas. Hoje a ação lá, ela aconteceu, ela já havia acontecido em uma outra galeria, numa rua posterior a esta, e quando os agentes chegaram a essa galeria para fazer a fiscalização ali juntamente com os fiscais do PROCON, os que eram fiscalizados ali, né, as pessoas, os vendedores que iam ser fiscalizados, agiram ali contra a fiscalização, né, e muitos ali agiram até de maneira agressiva contra os nossos agentes, e aí não conseguimos hoje o poder público fazer a ação fiscalizatória ali naquele local. Então essa era uma ação do PROCON? Essa era uma ação que ela acontece diariamente dentro da Prefeitura de Goiânia, uma ação de fiscalização que ela sai todos os dias, acompanhados ali pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e também por parte da fiscalização do município. A gente vê nas imagens ali que realmente, como o senhor disse, o pessoal está cercando ali os guardas civis, beleza. E aí existe um momento em que se saca a arma ali e tal, está tudo dentro do procedimento. Eu quero entender o que é esse negócio de jogar em calça para cima, o que está acontecendo nesse caso em específico ali. Ali, Branquinho, como as imagens aí elas mesmas podem mostrar, são produtos falsificados. Os produtos falsificados, eles têm que ser encaminhados à autoridade policial, independente se uma peça ou independente da quantidade de peça, para que ali seja flagrado o flagrante delito. E momento este aí que todos os comerciantes e algumas pessoas que estavam ali dentro da galeria que nós não sabemos identificar se também são comerciantes ou se são compradores, fizeram a retirada de todo esse material, como mostra as imagens, para que não pudesse ser nenhuma das peças apreendidas. E aí tem, eu quero a imagem do circuito de segurança, por favor. A do circuito, é essa aí. Então, estão lá os guardas civis, está tudo ali ainda dentro de controle. Uma terceira figura aparece, né, que agora a gente sabe que é um guarda civil metropolitano. Que situação é essa? Por que essa pessoa aparece ali, sem estar fardada, sem estar... E agora a gente sabe que inclusive já estava afastada das funções dela. Eu queria saber quem é essa figura, claro, não revelando a identidade, tudo e tal, mas como essa pessoa aparece ali? De fato, Branquinho, como mostra nas imagens, no decorrer da tarde, identificamos que o autor do disparo se trata de um agente da nossa instituição, o mesmo está afastado das suas atividades laborais mediante atestado médico. E eles estavam ali, segundo o mesmo em depoimento hoje na nossa corrigedoria, fazendo compras. E ele viu toda ali a ação e por conta própria, por instinto próprio, sem o consentimento deste comandante que vos fala, sem o consentimento do comandante que estava lá na operação, agiu por conta própria ali nesse momento. Num primeiro momento, né, até mesmo na primeira manifestação da GCM, não seria um guarda. Agora a gente sabe o que é. O que é que aconteceu? Não identificaram que era um guarda municipal, quem estava ali na ação não sabia que ele seria um guarda municipal. O que teria acontecido? No primeiro momento, Branquinho, inclusive em entrevistas dadas por mim, pela minha pessoa, eu informei que a ação aconteceu ali no local e que nenhum disparo de arma de fogo teria acontecido pelos meus agentes fardados que estavam ali prestando essa operação, que estavam ali empregados nessa operação. Nós temos mais de 1.230 agentes e depois, quando tive acesso aos vídeos e também os agentes que lá estavam tiveram acesso aos vídeos, fazendo uma verificação, conseguimos identificar que de fato esse agente que estava lá, que fez esse disparo, é um agente da nossa instituição. E aí, de tão logo, já tomamos as medidas cabíveis, né, que foi acionar o mesmo, o mesmo foi levado até a nossa corrigedoria. O corrigedor titular já fez a oitiva do mesmo, o seu armamento já foi recolhido para ser encaminhado para a perícia. Perícia é essa que irá comprovar o disparo realizado no dia de hoje e o mesmo irá sofrer as sanções cabíveis, tanto as administrativas quanto as judiciais. Quais seriam esses procedimentos? Já foi ou vai ser aberto um PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar? O PAD já foi aberto logo após a oitiva do mesmo. Ele apresentou hoje às 15 horas e 30 minutos na corrigedoria da nossa instituição. Então, após a apresentação do mesmo, a oitiva dele já foi aberta o PAD. A arma seria da instituição? A arma é uma arma da instituição e ele está afastado, né, mediante as suas atividades laborais por um atestado médico, mas como é um afastamento pequeno, a arma não é retirada do agente. Por essas imagens, claro que o procedimento vai avaliar tudo, vão haver perícias e tudo mais. Isso aí, da forma que ele fez, está totalmente fora do procedimento operacional padrão ou não? Existe um POP da nossa instituição, um POP esse, que ele é repassado a todos os nossos agentes. Os nossos agentes, eles obrigatoriamente, Branquinho, tem que passar dentro da nossa academia no mínimo 80 horas. É obrigatório, mediante o Senasp e a Polícia Federal, que é quem regulariza, quem regulamenta e quem fiscaliza o posto das guardas civis de todo o país, e não diferente da guarda civil daqui de Goiânia. E segundo o nosso procedimento operacional, de fato, essa ação, ela não consta dentro do POP. Por isso que foi aberto o procedimento administrativo para apurar a conduta do agente. E agora, duas pessoas, se não me engano, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, duas pessoas foram detidas nessa operação em específico, nesse momento aí. Como é que foi e tudo por quê? Essas pessoas foram encaminhadas à autoridade policial por estarem ali, incitando todos os atos que nós vimos nas imagens. Foram duas. Duas que nós conseguimos identificar foram levadas até a autoridade policial. E agora, diante dessas, depois de tudo isso que aconteceu, vão haver ainda mais fiscalizações como essa? Como é que vai ser? As fiscalizações, Branquim, todos que nos ouvem, ela sempre é realizada. E há necessidade de fazê-la porque existe uma legislação que nós devemos obedecer essa legislação, né? E muitos dali que foram fiscalizados, eles obedecem as fiscalizações. E a fiscalização, ela não é de sentido punitivo, tá? Pelo contrário. Ela é, de fato, ali para identificar os erros e vir corrigir os erros. Então, o cidadão, o vendedor, o revendedor, o comerciante que está ali trabalhando de forma legítima, ele não tem que temer a ação de fiscalização. Nesse caso aí, em específico, nessas imagens, nesse ponto, que é o certo que a fiscalização acontecia, mas nesse momento em específico. Os agentes estavam oferecendo proteção para o pessoal do PROCON, que estava ali talvez fazendo uma notificação, se estava essa notificação existe, foi feita, ou para o pessoal da Posturas, o que era em específico nessa ocorrência? Existem duas notificações que foram realizadas hoje, uma por parte do PROCON, outra por parte da fiscalização de postura, dentro daquilo que cabe a competência de cada um dos órgãos. Infelizmente, nessa galeria, não conseguimos notificar ninguém devido à situação que os fiscalizados ali agiram quanto à parte fiscalizatória, agiram quanto ali o poder público e nós não conseguimos atuar ninguém nessa galeria. Mas na galeria anterior foram ser atuados, houve a atuação ali por parte tanto do PROCON, quanto também da fiscalização de postura. Nesse caso, quantos agentes da GCM que estavam empregados nessa operação? Hoje nós estávamos com sete viaturas no local. Sete equipes, no caso? Exatamente, sete viaturas, um total de 14 agentes no início da operação. A gente vai conversando aqui com o comandante Paranhos, para quem está chegando agora, o Elton Paranhos, comandante da GCM, da Guarda Civil Metropolitana. Põe na tela as imagens, por favor. Dudu, é o assunto do dia, acontecendo ali uma fiscalização do PROCON e também da posturas, para coibir a questão de produtos irregulares, produtos falsos, os piratas, que a gente chama. Já tinha sido feita em uma galeria, segundo consta a informação que nos traz aqui a GCM. E quando estava nessa segunda, essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, é do pessoal ali tentando se desfazer da mercadoria. Porque provavelmente essa mercadoria suspeita de ser irregular, de ser pirata, ela seria apreendida, ela seria recolhida. Então eles começam a fazer essa, tentando driblar o trabalho. E aí eu quero imagem do circuito, porque dá para ver ali que as pessoas vão chegando muito próximos, olha lá, olha lá. E vai, e vai, até que chega um momento que o guarda ali até, olha lá, ele saca a arma, o guarda é fardado. Mas está tudo dentro do procedimento. Até que do nada, um outro homem, que depois foi identificado como guarda, ele retira ali e dá um tiro para a parte de baixo. Até que seria, ah tá, um tiro para a parte de baixo ali. Mas como tem ali, né, comandante, são várias pessoas. O risco causado por essa atitude, querendo ou não, foi muito grande, né? É de fato, Branquinho. Nós estamos vendo as imagens e todos já viram, né? E o que mostra dentro do nosso procedimento não é o que foi realizado. Mesmo porque é importante citar novamente que o agente em questão, ele está afastado das suas atribuições laborais mediante atestado médico. O mesmo não foi convocado para participar dessa ação, ele estava passando ali e ele, por iniciativa própria, veio a intervir na ação policial, efetuando o disparo. Não tendo orientação e nem muito menos ali informação do seu comandante e delegado pelo comandante que estava lá na área, à frente dessa operação, para que o mesmo agisse. Comandante, da mesma forma, e é uma pergunta que eu faço, porque eu não sei, eu sei que na polícia funciona assim. Um policial, ele não pode trabalhar como segurança, como qualquer outra fora do turno dele. Na GCM, é da mesma forma? E, ou não? Ou é, se esse GCM, ele é afastado das funções dele, ele poderia fazer um serviço como esse de segurança? Isso vai ser apurado? Se for apurado e ficar constatado algo assim, o que pode acontecer? Branquinho, os nossos agentes em seu horário de folga, muitos têm outras atividades. Agora, essas atividades, elas não podem ter correlação à atividade policial. Se for verificado que o mesmo esteja fazendo algo dentro do seu horário de folga, que tenha correlação à sua atividade policial, principalmente utilizando de um instrumento da instituição, um EPI, que é a arma de fogo. E isso é um atenuante, é um agravante, sim, dentro do processo administrativo. Isso vai ser apurado? Com certeza. Vão ser apurados tudo o que aconteceu ali dentro daquela galeria. A conduta desse agente, inclusive, serão ali também convocados, intimados a comparecer à nossa corrigidoria, tanto o rapaz que foi atingido, quanto testemunhas que o mesmo vier também a indicar testemunhas favoráveis a ele dentro do processo. Traz para mim o Fred Silveira, por favor. Nosso repórter Fred Silveira está com mais informações, com algumas notas de algumas situações. Fred, o que a gente tem de informação? A gente está aqui com o comandante da GCM, o comandante Paranhos. O que a gente tem de informação, informações correlatas sobre esse caso? Branquinho, a gente traz agora o estado de saúde desse rapaz que foi atingido com um tiro no pé. Inclusive, agora há pouco, a nossa equipe presenciou ele saindo aqui da central de flagrantes com muita dificuldade, acompanhados aí de uma moça e também de advogadas. Ele não quis falar com a nossa equipe. Nós recebemos uma nota do Hugo dizendo que ele foi atendido, passou por exames e recebeu alto. E presenciamos o momento em que ele saía aqui do local. O próprio delegado já havia confirmado que, de fato, ele esteve aqui para registrar um boletim de ocorrência. O delegado disse que também duas pessoas foram presas por desacato nessa situação hoje da 44. Nós temos também, Branquinho, uma nota da CEPLAN, que é a Secretaria Municipal de Planejamento, que diz o seguinte, que essas fiscalizações na região da 44 acontecem quase que diariamente. E disse que hoje, nesta quinta-feira, em atendimento à solicitação do comando da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, uma equipe de fiscalização de postura, composta por três auditores fiscais e três auxiliares de fiscalização, compareceram a essa galeria onde a confusão aconteceu. Por parte da fiscalização, diz a nota, de postura foi lavrado apenas um alto de infração por falta de alvará de localização e também funcionamento. A atuação da fiscalização restringiu somente a verificação dessa licença do local. A nota diz ainda que o apoio da GCM é sempre muito importante, eles estão sempre juntos com os fiscais nessa situação. Então, a CEPLAN disse que foi até o local, em pedido da GCM, justamente para dar suporte e também para fazer essa fiscalização que dizem que acontece diariamente lá. Mas que ficou somente naquela coisa de autuar um estabelecimento, porque não tinha ali o alvará de licenciamento, o alvará de funcionamento. Então, as notas dizem isso, o estado de saúde do rapaz é bom, graças a Deus, apesar do tiro, né? A gente percebeu ele saindo daqui, falando justamente que não queria falar com a imprensa. Nós tentamos falar com ele, as advogadas disseram que ele não ia falar com a nossa equipe por enquanto. Nós conversamos, inclusive tentamos falar com ele aqui a respeito desse caso, mas infelizmente ele disse que realmente não tinha o que falar, não tinha de forma nenhuma o que falar agora. Tanto é que ele saiu aqui muito rapidamente, como eu disse, com toda dificuldade e não quis falar com a imprensa. A gente espera que realmente tudo seja esclarecido e que a gente continue aqui falando sempre de coisas boas de todos os lados, né, Branquinha? Até de quem trabalha lá, como também do pessoal da GCM. Claro, é importantíssimo o trabalho da região da 44, eu sou um defensor da 44, né, todos nós somos, gera emprego, gera renda, né, fortalece a nossa economia. Fred, do lado da questão da polícia civil, a gente tem alguma novidade sobre a investigação, se já foi encaminhado para algum DP, o que que é? Branquinha, o delegado que toma conta do caso, ele disse que por enquanto não vai se posicionar, não vai dar entrevista, como nós presenciamos agora há pouco, o rapaz esteve aqui, né, o que levou o tiro no pé, ele esteve aqui conversando com o delegado, mas o delegado disse que por enquanto ele não vai falar. Ele mandou um áudio para a nossa produção explicando a situação e dizendo que duas pessoas, como eu disse, foram presas, né, por desacato e disse que as investigações vão seguir para tentar descobrir o que de fato aconteceu e também responsabilizar os responsáveis por toda essa confusão gerada hoje na região da 44. Muito obrigado, Fred Silveira, valeu pelo detalhamento das informações. Eu continuo aqui com o comandante Paranhas. Comandante, a gente sabe que é importantíssimo esse tipo de acompanhamento, muitas vezes feito pela polícia militar, sempre foi feito, agora é feito também pela GCM, né, dividindo essas atribuições aí, a questão de fiscais, né, porque a gente sabe que quando o fiscal chega, a pessoa pode estar ali errada que ela vai achar que não está. E muitas vezes até acontecem problemas grandes, né, fiscal de meio ambiente, no caso de som automotivo, fiscal de posturas, no caso de comércio irregular, próprio fiscal do PROCON, né, no comércio em geral, então é muito importante. Só que o que aconteceu precisa ser apurado. Então eu quero agradecer a participação, quero dizer que o espaço, né, aqui a gente procura ouvir todos os lados, não estamos fazendo julgamento, né, juízo de valor, o rapaz, a vítima, inclusive, também teve o espaço aberto para se ouvir, e está aberto, todos os lados foram ouvidos. Quero agradecer a presença da GCM, como sempre, né, trabalhando com transparência aqui com a gente, e quero dizer que o espaço está sempre aberto. Branquinho, eu, enquanto comandante, agradeço o espaço, tá, de estar aqui levando a população goianiense que está nos ouvindo, o que de fato aconteceu ali. E, importante, Branquinho, citar que a nossa instituição, ela é uma instituição policial comunitária. Nós estamos próximos da população. Então, levar essa mensagem sempre, que o trabalho que nós fazemos é um trabalho seguindo as diretrizes dos direitos humanos, tá, um trabalho de polícia de aproximação com a população goianiense, e estamos à disposição de toda a população através do número 153. Novamente, muito obrigado, espaço sempre aberto aqui, comandante. Obrigado, meu amigo, boa noite.